Vocês são acostumados a me ver sempre no SBT Interior 1ª edição, só que hoje eu recebi um convite diferente da equipe do SBT e você pra compartilhar com vocês de casa um pouquinho dessa minha paixão pelos girassóis, que não é à toa, viu gente? Essa história começou já há algum tempo. Eu sempre digo que eu sempre admirei essa flor, mas o amor mesmo à primeira vista aconteceu a partir do momento que eu conheci uma plantação de girassóis. Eu simplesmente me encantei com o local, com as flores, com a energia de tudo aquilo. E o que mais me deixa feliz, gente, é que quando as pessoas veem girassol, veem fotos, vídeos, desenhos, elas acabam lembrando de mim. Então elas me mandam e falam que, ah, lembrei de você, vi girassol, lembrei de você. As pessoas me marcam nas redes sociais. É a flor do sol, é a flor da luz, é a flor que gira em direção ao sol. É uma flor iluminada. E só quem gosta, quem admira, sabe a importância que tem isso. Então eu acho que o girassol acaba sendo um pouquinho, acaba representando um pouquinho do que a gente precisa ser no dia a dia. Um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de coisa boa, né? De sorrisos. É isso que tá faltando. E meu aniversário tá chegando, já é mês que vem. Então se vocês quiserem me presentear também, já tem a dica aí do que me dá, viu? Obrigada, pessoal do SBT e você pelo convite. Um beijo.